A CIDADE NO BRASIL coreano? Claro, é NC Soft Que bons pets caraças Isto é um NB5 de certeza Jogos coreanos têm sempre bom aspecto Black Desert Vibes Lembrei-me logo desse também Até pode ser o mesmo estúdio Black Desert é muito bonito Mas depois Mostra o gameplay Deixa de decenas Ok Isso tem excelente aspecto Grappler Hook Nice Isto é tão bom É tão bom É tão bom o género MMOs Adoro Isto é muito combate parece mais tempo real Deliver as habilidades com cooldowns do lado direito Isto é muito bom aspecto Eu não conhecia isto é mesmo Isto é mesmo melhor caraças Já vai para o meu radar Black Desert London Ring É o que eu estava a fazer a pegar dos jogos Não tenho que ter medo de copiar uns aos outros VVP By the people Chego bem Olha-me aquele gajo Troll gigante Troll gigante Com um castelo às costas Será um world boss Deve ser né World boss Malta toda a bater nele Cheira Olha Boa persa É isso Estamos aqui um bocado em sintonia Olha Isto é mesmo world boss Não pode ser outra coisa Viram aquela plataforma em cima dos gajos Dos jogadores em cima Do gajo Olha para isto Quantos manos é que estão aqui em cima Vejam só meu Sim Deve ter cis né Deve ter as cenas Deve ser PVP cis Como o Como o Elder Scrolls Online Ok Os jogadores um e também fica esse monstro Hum Não acredito muito nisso Muito bom aspecto Já me perdi Já nem sei qual é o nome do jogo Mas Throne and Liberty Malta Vamos meter-lo no radar Muito 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 Impressionado Mostra Não quer dizer nada Estes vídeos Mas Pelo menos em termos de setting Em fase da história Com Desafios para os jogadores Em ganho cooperativo E colaborar-se de todos Um gameplay feature chave Será a possibilidade Ah vocês lerem aí bem Transformamento Different Animals Ok Ok Não é os gigantes Ok ok Podes transformar De uma montada E apanhar os outros jogadores Tens um cavalo para outros jogadores The Night and Day Cycle Trilogia dinâmica Que afeta o gameplay Dizem eles Ok E afeta A chuva afeta certos feitiços Quer dizer Se tivesse a usar um Um feitiço de fogo A chuva afeta Isto é a original Parece-me bem Será que o pessoal Vai ficar todo lixado Já Dei a fazer aqui a minha build De um feitiçero De todo fogo E a raid É tipo uma raid Ou uma dungeon Em ambiente de chuva Ninguém leva o gajo Tipo ah Tu não podes ir Tu tens uma build fire Modalize para a ISA Uma coisa qualquer Tens entrevistas no YouTube Falando nisso tudo Já o conhecias Cunha? É controlado pelo jogador É assim já visto? Ok Ótimo Opa então Quando é que isto sai? Cá está Não falta muito Segundo trimestre Segundo trimestre de 2023 Até junho Do próximo ano Ok A gente sabe que é choques Normalmente Muito bem Isto vai ficar aqui Que é para eu meter no meu radar Como podem ver Como vocês Que é você A gente sabe Que é para eu lembrar Um dia É até o fim